O que vocês vão ver? O que vocês vão ver? O que vocês vão ver? Ainda bem. Se não der diminui a tua qualidade talvez dê. Não sei. A minha neta é muito má para isto. Ainda bem. Ainda bem. Como é que é? Comigo. Ainda bem. 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 Não se dá para ver. Vou só modificar as senas no jogo mesmo. Mas ela fica um bocadinho mais lenta. Eu não sei como é que se tem isto. Posso demorar o jogo comigo enquanto encontro os outros. Seria um grande alívio ter um homem de sua estatura por perto para o caso de divergencias. Posso acompanhá-lo? Talvez eu beba algo. Esplêndido? Uma bebida. Bem, eles não gostam muito de piratas. Consegues ver os gráficos? Imagino quantos reales roubados usaram para comprar seus cargos. Peraí que eu tenho que ir aqui ao preço de novo. Poxa, não queria mais o jogo. Tá fixo, não tá? Pelo preço? O jogo ainda há bocado estava em inglês, só as traduções em português. Mas, decidi pôr em português também. Mas dá. E só dá. Eu experimentei. Tipo, ali no CD diz que é só castelhano. Mas, como pus o código na Uplay, eu saquei como quis. Saquei logo em português. Melhor do que sacar atualizações depois. E ao mesmo tempo, já posso ter aquela espada que eu ia trocar. Porque é da Uplay. Ah. Isto. Isto aqui é do Uplay. Estas aqui. Que acho que eu estou agora. Agora não, mas vou estar. Fui lá e comprei. Da Uplay. Ao jogar o jogo vais ganhando pontos no Uplay. Vais ao Uplay e compras cenas. Para os jogos que tu queres. Que tem. Em inglês está bem melhor. Isso. Desculpa mais. Mas... Está a dar tilt. O som é bem melhor. Ok. Tenho que ir ali. Não sei se vocês... De... De... De reiniciar. Mas, espero bem que não. 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 Isto é em Espanhol agora. Isto é em Espanhol agora. Out of nowhere. Ah, porque estamos na parte da Espanha. Estas... Estão em Espanhol. No deito. Estão em Espanhol. Estão em Espanhol. Está bem melhorada. Estão em Serracidos. Estão em Espanhol. Estão em Espanhol. Estão em Espanhol. Estão em Espanhol. ... ... Bracidade... ... ... ... É fixe, não é? Vai lá como já é antigo, dá um bom gráfico até. Mas o som é muito mais fixe, a voz deles. Estou perto de cima, Shedberg. Aqui eu venho! Aqui eu tenho a opção de derrubá-lo. Não derrubei. Ah, consegui. Se eu não quero isto, quero saquear. Já tenho 3000 de ouro. A parte de estes jogos é isto. Meu parkour. Ops! Agora vou-me perseguir. Vai, amigo! Vai ser bonito, não era para ter matado aquele. Pronto, agora... Ah, ainda tenho aqui. Pronto, agora vou aproveitar e sequiar. Não me deixa. Se calhar para ti não tenho nenhum interesse, para não. Já diz o que é que achas. Se queres que eu te diga, desculpa te dizer assim na cara. Mas vai ser um jogo que eu vou viciar bastante bem. Vai ser um jogo que eu adoro. O que eu mais gosto? Este é o 3 do Assassin's Creed. Acho que é o... Acho que é o jogo que está mais fixe. Na história. Da história deles. Porque usam arcos, usam machados. Este aqui é tipo pirata. Usa espadas, canhões, podes ter um barco. Mas é fixe. O cara está ali atrás, ao jogar... A jogar com aquilo da faca. Pronto, vai começar. Sim? E gostas deste tipo? Não. Não... Não. Eu XXX... Eu tive um jogo destes, mas... Mas era muito antigo. Estão a me ensinar agora como fazer o contra-ataque apesar de eu ainda há bocado ter ousado. Ainda há bocado usei o contra-ataque mas está a me ensinar agora. Se gostares ficas com a CD e instala-se ou com a conta e instala-se já. Dá para jogar online só que eu acho que não dá os dois na mesma cena. Isto vai complicar muitos botões. Onde é que eu vou? Não sei. Não era para aqui burro. Eu estou a curtir bastante o jogo. Está bem fixe. Partes são estas aqui. De andar a trapar para todo lado. Vou jogar agora na PSP. Os primeiros. Vamos esconder a onda. Eu não estou a ver onde é que me vou esconder. Montes de fernas. Eu sou completa, uau. Fecha. Cinco estrelas. Havana. Tem um ponto de observação. Cinco contratos. Estou aqui. Ah não. Depois é assim. É mapa aberto ou continuas as missões. Está a ver? É bem fixe. Por exemplo. Agora tenho aqui um baú. Eu tenho que o descobrir. Eu estou a ouvi-lo. Que é para ter mais cenas. Deve estar aqui em cima. Não. Não está aqui em baixo. Sério. Eu estou a adorar o jogo. Eu vou-me viciar nele. Desculpa lá. 150. Safira. Ui. Que um gajo já me está a ver. E agora preciso ir ali às armas. Ver se posso ter as que eu comprei. Que são bem melhores. Aqui. Isto dá para caçar. Dá tudo. Armas de Toledo. Vês. Quatro de velocidade. Três de compro. Três de dano. Depois tenho estas que são bem piores. Foi as primeiras. Não. Fez que eu comprei. Acho eu. Deixa-me ver F3 equipado. Acho que eu tinha comprado é este. Tem um combo igual. Mas tem menos velocidade. Menos dano. Esta é a que tem mais dano. Esta é a que tem mais combo. Depois tem várias. Está fixe. E depois também tem. Isto aqui é... Fatos. Não dá para ver aqui. Dá para ver aqui. Utilizar a Edward. Olha os fatos. Estes. Tem este. Tem depois estes. Mudou um bocadinho a cor. Depois tem os últimos. Que é do coiso. Olha. Onde é que está. Fatmaia. Depois tens. Acho. Onde é que está. Manta de pirata. Indisponível. É esta. Esta aqui é com o Play também. Mas eu acho frio como tudo. É isso não é? Eu adorei. Obrigado. Depois tenho peças de artes. Vender produtos de caça. Dá para eu vender. Eu posso caçar e vender. Vender tudo. Confirmar. Para já não estou a precisar. Depois é só andar a caçar. Eu vou continuar a missão. Vês mais um bocadinho. Também. Depois tem aquelas águias ali no mapa. É os pontos de observação. Desbloqueias o mapa. Tu viste que ali atrás não tem nada no mapa. Não parece ir para as casas. É isso. Começa a aparecer no minimapa. Olha aqui. Tem mais. Para lá. Mas se não aparece. Tem que ir a um posto de observação para ver. Desbloquear os baús. Para ver os baús no minimap e tudo mais. Olha ali outro baú. Foi porque eu desbloqueei aquela coisa. Aquela espada que eu não sei o que é. Mas vou já ver. Oh. Aqui tens uma música também. Não sei o que é que isso significa. Ah. É para apanhar. Persegue e apanha. Eu vou perseguir e apanhar. Não paro de nada. Ah. Eu caí. Que porcaria. Eu não quero libertar os pirata. Vou libertar os piratas. Vamos ver como é que é esta atividade. Oh. Eles são mais fortes. O gajo foi contra a parede. Volta para trás. Eu não sei se eles agora viram amigos ou não. Não sei. Ah. Eles viram aliados no barco. Está bom. Está aqui em baixo. Larga. Larga-te. Os controles é que são manhosos. Ah. Já tenho ali um processo de observação. Isto é assim na fixe do jogo. É. Tem sempre coisas para fazer. É sempre encontrar. Para fazer uma coisa para. Esquece. Não. Agora tenho que subir ali em cima. Oi amigo. Não é alto aí. Vamos já embora. Será que eu consigo a partir daqui? Ip. Sepadoria estes jogos. Por causa disto. E depois ainda por cima. Este aqui que tu me deste. Por incrível apareça. Dá para pôr no máximo. Os gráficos. Olha. Olha a visão que tu tens. Está fixe. Alguém que ali. Os gráficos não são melhorados. Mas. Estes um. Ai ai. E agora para ver a águia. A águia. Tens. Visão de águia. Para ver os inimigos. Ver onde podes cair. Te esconder. Olha ali inimigos. O que é que é isto? Fixe não? Eu adorei. Sinceramente. Já nem estou preocupado em instalar o Battlefield. Desculpa. Para ser sincero. Ah não. É a partir daqui. Está ali qualquer coisa. Acho que é um mapa. É um mapa. Mas está bem protegido. Uh. Zona restrito. Tenha calma amigo. Eu queria ir ver o que é que tinha ali de azul. De espada. Vou ir ali para trás. Uh. Está ali. Ver o que é que é aquilo. Se é uma arma ou o que é. Acho que são mercenários. É para contratar. Ah. Está engraçado. Eu vou tentar apanhar aquilo agora. Desta vez. Consegui. Uma canção. Não sei para que é que isso serve. Bom. Eu vou então continuar outra missão para ver. Está a dar bem ao menos o vídeo. Ou nem por isso. Vais. Vais. Vê que ficasse mais para ver. Sim. Vai lá. Pessoas lancharam. Bom apetite. Eu vou sair da live então. Mas obrigado pelo jogo já agora. É ótimo. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado pelo jogo. Ok. Deixamos. Beijinho. Te amo. Beijinho. Beijinho. Beijinho.